O Boi da Seresta Seu sorriso é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém O Boi da Seresta O Boi da Seresta Só você Do meu coração querido Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem Seu sorriso é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém 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 Se não for você não vai ser ninguém